E neste fim de semana foram conhecidos os vencedores da Semana de Vela em Ilhabela. Além dos veleiros do mar em terra firme, teve muita gente acompanhando a competição. O arquipélago ficou lotado durante o mês de julho. Eu estive lá e mostro pra você o que rolou neste fim de semana. Vamos ver. Dezenas de milhas percorridas em busca deste prêmio, símbolo do mérito de uma importante conquista. Considerada uma das mais importantes competições náuticas da América Latina, na Semana de Vela de Ilhabela, no litoral norte, terminou neste fim de semana com a premiação dos melhores velejadores. Pra erguer o troféu de campeão da edição deste ano do evento, este grupo de Porto Alegre e do veleiro Crioula 29 competiu em oito provas e somou a maior população na classificação geral. Um feito que eles repetiram pela segunda vez. É muito importante porque a gente é visto por todo mundo, né? E a gente tem que conseguir navegar num bom nível pra ganhar, porque tem adversários aí muito qualificados mesmo, né? É difícil. E nesta noite de premiação, muita festa pros campeões. 400 velejadores foram premiados nas sete categorias da competição. Este grupo, que veio da capital paulista, venceu na categoria RGS, entre as embarcações de pequeno porte. Temos tido bons resultados, então é legal, bacana que a gente reúne a família pra competir. E a classe RGS é uma classe bastante competitiva, tanto que foi definido, o campeão foi definido só hoje, né? Após a semana toda de competição. Então, pra gente, é bacana. 118 embarcações e cerca de mil velejadores do Brasil inteiro e da vizinha argentina participaram dos nove dias de competição. Essa competição é tida como mais importante que os próprios campeonatos brasileiros de cada classe, às vezes até que o próprio campeonato sul-americano. Então, Ilha Bela é onde a coisa acontece, vem pra cá. Cidade movimentada durante todo o mês de julho, geração de emprego, geração de renda. Muita gente bonita, população feliz, sucesso do rei civilas. Então, a gente tá encerrando com chave de ouro. Este fim de semana, que marcou o encerramento da Semana de Vela, registrou um recorde de ocupação na rede hoteleira pra julho. 95% dos leitos disponíveis na cidade ficaram ocupados. Durante o mês inteiro, mais de 100 mil turistas passaram pela ilha. Esse é um trabalho sério da Prefeitura de Ilha Bela, que vem se fazendo em planejamento, em investimento na baixa temporada. E com isso, a gente atingiu agora esse auge em julho, com 95% de ocupação nessa semana, 80% de ocupação na média do mês, o que é resultado bom pra nossa população. Bom pro empresariado, bom pro comércio, que distribui emprego e renda pra comunidade. Os ventos de Ilha Bela renovaram o espírito competitivo desses velejadores. E os bons ventos daqui, com certeza, vão trazer esses competidores pra ilha outra vez no ano que vem. O evento já tem data marcada, de 13 a 20 de julho de 2019. É a capital da vela nossa e a gente tem muito orgulho de sair de Santa Catarina, vem velejar aqui, levar título pra casa, aqui em Ilha Bela. Já estamos preparando um barco pra vir correr no próximo ano, então já estamos tratando disso. Medalha de ouro outra vez. É sempre, o objetivo é sempre esse, né? O Bande Cidade termina aqui, fique agora com o Tony Blade e o Vale Urgente. Boa tarde pra você, a gente volta a se ver no Bande Cidade 2ª edição, 10 para 7 da noite. Boa tarde pra você, até lá. Boa tarde pra você,